Meu nome é Priscila Vedovello, eu sou aluna do mestrado de pós-graduação do Programa em Química, bolsista FAPESP, trabalho em laboratório de polímeros, sou orientada do professor Caio Marcio Paranhos. Meu projeto tem como título Correlação, Estrutura e Propriedades de Transporte em CO2, dióxido de carbono, em membranas poliméricas contendo líquido iônico. O projeto tem como objetivo verificar o que o líquido iônico influencia na absorção de CO2, visando melhorar a absorção de CO2 no meio ambiente. Foi realizada a síntese líquido iônico incorporado nas membranas poliméricas e feito os ensaios de absorção de CO2 para verificar depois as propriedades, fazendo outros ensaios e caracterização dessas membranas. Vou concluir o projeto até 2017 para verificar então se foi possível obter a relação da estrutura e propriedade dessas membranas e finalizar o objetivo do trabalho. Legenda Adriana Zanotto